Música É meu amigo vascaíno, uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração e mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Clube de Regatas Vasco da Gama. Um dia muito agitado após a derrota do Vasco da Gama frente à equipe do Red Bull Bragantino. A gente vai falar muito sobre o jogo contra a equipe do Fluminense, o Vasco com alguns problemas de escalação para esta partida. Temos novidades aí também referentes ao diretor executivo de futebol e o patrocinador máster dos gigantes da colina. Vamos falar bastante aqui sobre a apresentação hoje. Hoje foi confirmada a décima cereja do bolo do ano, cereja Hugo Moura. A gente vai colocar aqui os grâmites os quais Hugo Moura foi contratado. E a gente vai falar bastante aqui sobre a situação da punição de Ramon Dias. Ramon Dias que pode pegar aí de 5 a 10 jogos por conta aí da fala dele ontem na entrevista coletiva. Então, peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal, para você se inscrever, faça parte da nossa família. Mas é para se inscrever mesmo, nos conceda uma oportunidade. Se você não gostar, você cancela depois a sua inscrição, deixe o seu like ou o seu dislike e ative o sininho. Vamos começar falando aqui sobre o jogo entre Vasco da Gama e Fluminense. O jogo contra o Red Bull Bragantino ficou para trás. Infelizmente, o Vasco não entrou com uma representação junto à CBF. Só reclama, mas não buscou os seus direitos, né? Infelizmente. E diante dessa situação, o Vasco vai enfrentar um Fluminense. Fluminense que está aí sem vencer no Campeonato Brasileiro. Fluminense que na primeira rodada empatou com a equipe do Red Bull Bragantino e que foi derrotada lá em Salvador. Fluminense buscando a sua primeira vitória e o Vasco da Gama tenta uma reabilitação. Busca aí a sua segunda vitória na competição. E o seguinte, o Vasco com problemas aí na escalação, porque o Medel ainda é dúvida. Dificilmente o Medel vai para essa partida aí. Vamos ver se o Medel volta a tempo. A mãe do Medel não está legal. A gente entende perfeitamente. O Vasco corre aí contra o tempo para poder ver se o Pae pelo menos é relacionado para a partida. De um jeito ou de outro, o Pae não vai começar como titular. A gente terá o retorno aí do Pachete, que não jogou contra a equipe do Red Bull Bragantino, por ser atleta do Red Bull Bragantino. A gente ganhou um possível desfalque ontem, porque a situação do João Vitor foi séria. Então o Maicon pode começar jogando aí nesse jogo. E claro, hoje o Hugo Moura foi apresentado à torcida vascaína. Essa cereja, né? Dez cerejas aí que Joshua Andy contratou para o Vasco da Gama. É cada jogador melhor do que o outro aí que foi contratado esse ano. E o seguinte, né? A gente vai colocar aqui os crâmites pelos quais aqui a cereja Hugo Moura foi contratada. Então está aqui, ó. Todo mundo imaginou que o Hugo Moura tivesse sido comprado, né? Mas segundo o Vene Casagrande, o Vasco contratou o Hugo Moura por empréstimo e com obrigação de compra. Aí o Vene Casagrande deu uma desculpinha aqui. Vamos ver por que não ocorreu a compra? Sobre o Hugo Moura, que foi anunciado pelo Vasco por empréstimo com obrigação, Por questões financeiras e fluxo de caixa da 777, dona de 70% da SAF do Vasco, o Clube Maltino fechou com o Atlético essa semana. O Furacão só aceitou porque a meta para se tornar obrigação é algo muito fácil de bater. Baixo número de partidas a disputar. Segundo uma pessoa da diretoria do Furacão, o valor é o qual já informamos de 10 milhões aí por 100% dos direitos econômicos. E o Flamengo ganha 50%. Então está aí, ó, né? Por causa de fluxo de caixa. Eu vou cair nessa, estou seguindo, mas cadê o dinheiro, mano? Cadê o dinheiro? Esses caras não têm dinheiro para contratar. Aí empurraram uma compra que era para ser feita agora. O Atlético só aceitou porque o número de partidas vai ser baixa para o final do ano. Porque não tem dinheiro. Não tem dinheiro. E tem gente que acredita que vai cair a porte de 270 milhões aqui. Mas de um jeito ou de outro, né? Como é um jogador aposta aí do Vasco aí, veio por empréstimo, se der certo, a gente vai lá e compra. Se tiver dinheiro. Bom, o seguinte, vamos continuar aqui falando, porque a gente também teve novidades referentes aí ao nosso diretor executivo de futebol. E a gente vai colocar aqui para vocês a informação que a gente obteve hoje sobre o diretor executivo de futebol. O Vasco já está quase um mês após a saída do Alexandre Matos, né? E hoje a gente teve essa novidade aqui, ó. Com dificuldade para contratar diretor executivo, o Vasco busca sugestões de profissionais portugueses, né? O Vasco está pedindo ajuda aí. O poderoso scout, né? Da 777 Partes, né? Pede ajuda a portugueses para poder indicar o nome, né? Quase um mês após demitir o Alexandre Matos, o Vasco tem dificuldade para encontrar um novo executivo. Recentemente, a 777 ouviu algumas negativas dentro dos nomes procurados, o qual motivou os americanos a buscarem indicações do mercado português, né? E está ali, né? Enquanto isso, o Lúcio Barbosa acumula aí as funções, está arrebentando a boca do balão, trouxe um reforço para o Vasco em 19 dias de janela. Parabéns aí ao Lúcio Barbosa, que está trabalhando muito, 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 muito bem. Bom, o seguinte, sobre o patrocinador master, né? O Josh, que segundo o Zé Comé, veio aqui no Rio de Janeiro para assinar com o patrocinador master, por enquanto nem Novo Bet, nem Portuga Bet, nem Betano, por enquanto, ninguém, parceiro. Pode ser que o Vasco anuncie aí, daqui a 10 minutos, agora, às 17h35, o Vasco não acertou com ninguém. Daqui a pouco aí o Vasco vai para quatro meses sem patrocinador master. Mas não tem que ter pressa, não, porque o Vasco agora é milionário, né? O Vasco não precisa de patrocinador, não. Nem um pouquinho. Bom, o seguinte, falando agora sobre a possibilidade aí de suspensão do Ramon Dias, pessoal. Isso mesmo. O Ramon Dias foi enquadrado aí num artigo pelo STJD. O Ramon Dias errou, gente? Errou. É que ninguém é machista. Mas é um mimimi do cacete, irmão. Porra, que crime que o Ramon Dias... Ah, gente, vamos parar com isso. Para você dar cinco a dez jogos para o treinador, cara. Ah, gente, porra, o cara foi, pediu desculpa. O cara tem que se ajoelhar lá na Globo. Pelo amor de Deus. Porra. Cara, eu acho que essas coisas aí tinham que ser mais ponderadas. A própria... A moça do VAR, ela não falou nada. O cara é muita... Sabe? É muita tempestade em copo d'água. Mas a gente vai colocar aqui, tá? O Ramon Dias pode pegar aí uma suspensão. E do jeito que está a lacração nesse país aqui, mas, irmão, deve pegar mesmo de cinco a dez jogos, né? Então, o Ramon Dias aí pode ser denunciado aí pelo STJD, né? Vai ser denunciado, né? E o seguinte, é enquadrado aqui no artigo duzentos e quarenta e três da Justiça Desportiva, que diz aqui, ó, praticar ato discriminatório, desdenhoso ou ucragente relacionado a preconceito em razão de origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. Ramon pode pegar de cinco a dez jogos, além de receber uma multa de cem a cem mil reais. Olha, gente, tem coisa que está acontecendo aqui no Brasil que é muito pior do que o Ramon Dias falou. Roubo de arbitragem, né? Escândalo na CBF, que eu não vejo o STJD se mexendo. Inversão de valores aqui, hein? Ramon errou? Errou, mas tem muita coisa aí que está errada que o Nito também não fala nada. Obrigado pela atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu. Obrigado. Obrigado.